Olá, amiguinhos, lagartixas e jacarets. Hoje o dia é 24 de dezembro, segunda-feira. E eu estou aqui para te desejar um feliz Natal. E que todos os seus objetivos se concluam neste ano que vem pela frente. Mas o que a gente tem que fazer para isso? Fica a dica. Correr atrás deles. A todos vocês, fiquem bem. Fui.